Fala pessoal, tudo bom? Gente, hoje eu vim aqui contar uma coisa bem interessante para vocês, que eu fiquei assim, ó, de boca aberta, na verdade, até eu não sabia, porque a memória olfativa que eu tinha desse perfume era totalmente diferente e eu fiquei impressionado com isso, eu não sei se foi a reformulação ou já era assim e eu pensava que ele era de jeito, enfim, não sei. Vou contar tudinho para vocês, mas antes, se inscreva no canal, deixa aquele like para ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom gente, é o seguinte, agora, domingo agora teve a live de desapego, super live de desapego, na verdade, se você perdeu, olha, perdeu bonitinho, porque teve muito preço bom lá, tá gente? E esse perfume, eu vendi tudo, todo o estoque que eu tinha em casa, eu peguei e vendi dele, vendi muito e tinha mais gente querendo, falei, já que tem mais gente querendo, vou lá no espaço de tal, vou ver quanto que ele está saindo lá, porque deve estar saindo praticamente o mesmo preço que eu desapeguei, tá gente? Porque ele está muito barato lá no espaço de tal. E aí gente, eu peguei e leio uns comentários sobre ele, porque eu fui atrás de nota lá no Fragante, que eu leio os comentários, e no comentário estava assim, esse perfume, ele é parecido com o Florata Blue. Falei, o que? É sério? Ele é parecido, nossa gente, sabe, explodiu, aqui, porque eu nem imaginava isso. De quem eu estou falando? Do ex? Prescor Madeira em Flor, é isso mesmo, eu estou assim, de boca aberta, porque pra mim, esse perfume era amadeirado, sabe? Não aquele amadeirado intenso, mas aquele amadeirado, 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 vocês entendem o que eu estou falando, né? É, tipo da vibe, vamos dizer assim, sei lá, de... Ah, eu não sei explicar, de um essencial leve amadeirado aí, sim, mas bem leve, porque é um frescor, né gente? Estou de boca aberta, pra mim, a minha memória olfativa era essa, e não é gente, eu peguei e fui, borrifei ele no meu braço, taquinho, e borrifei o Florata Blue, que, gente, é impressionante, não é igual, mas vai muito na mesma vibe. Então, se você estava com medo de conhecer ele, porque ele é amadeirado, não sei o que, olha, esqueça, isso que não tem nada amadeirado, não sei se foi a reformulação ou não, tá gente? Madeira em Flor, da Ecos, então, ele é classificado como amadeirado aromático, e ele é de 2005, tá? No topo ele tem hortelã, lima e bergamota, no corpo tem liro do vale e tominho, e no fundo, sândalo, almíscar e baunilha, certo? E lá, nos comentários, está falando que ele fica entre o Florata Blue e o CK Bean, certo? Da Calvaclary, é isso. Lá no espaço tal, entra aqui no box de promoção, caso você queira comprar ele, porque está super promocional, tem região que já acabou, tem região que a Natura voltou o estoque, então veja aí se tem pra você, tá? Ele está saindo de R$ 97,50, para apenas R$ 41,57. Gente, R$ 41,57, vem 200ml, 150ml de perfume aqui, economia de R$ 55,93, 57% de desconto, certo, gente? Então é isso, se você gosta do Florata Blue aí, pode comprar sem medo esse aqui, que você vai se apaixonar por ele, tenho certeza, certo? Eu amo o Florata Blue, acho uma fragrância super gostosa. Hoje pode estar a água de chuchu que está, mas eu amo essa fragrância, vem dos tempos antigos, que era Florata em Blue, no caso, né? Amo. Ah, falando neles, comprando no meu espaço tal, esse mês, todo mundo que comprar esse mês no meu espaço tal, vai estar concorrendo a 7 Floratas, certo? 7 Floratas, tamanho normal. Esse daqui é o meu chudó, minha pititica, né? Vai concorrer a 7 Floratas normais, certo? Quem comprou em janeiro, comprou, já está concorrendo. Então entra aqui, faça suas compras lá no espaço digital da Natura, use o cupom de desconto, primeira compra tem mais desconto ainda, tem desconto progressivo de 40% de desconto, vale super a pena. E ainda concorre a 7 Florata Blue, Florata Gold, né? No tamanho original, certo, gente? Então é isso, ex-madeira em flor me enganou bonitinho, porque eu achava que esse bonito aqui, era totalmente diferente, e ele é delicioso, gente, que delícia. Olha, que delícia, sinceramente, Natura arrasa esse cheiro aqui. Eu acho que só podia aumentar um pouquinho a performance dele, né, Natura? Eu sei que é um frescor, mas podia fazer isso, né? É, dá uma grande chuchu igual o Florata lá. Mas vem 150ml, pelo menos, por 41 reais, dá para encarar, né? E é isso, então, gente, já conhece? Deixa o seguinte comentário, quero saber de vocês, ex-madeira em flor, corre lá e cumpre o seu like no vídeo e curtir. Se ainda não me saiu do Instagram, tchau aqui no bloco de informação. É Silcio Santos, The Line Oficial, segue lá e até a próxima, então. Tchau!